Bom, é isso aí, beleza? A gente deu uma boa adiantada aqui, adiantada no sentido da gente estar muito melhor do que a gente estava antes, tá? Então nesse caso daqui, deixa eu ver se essa baronia aqui é revoltosa ou não. Bom, vamos lá. Eu não posso atacar eles, beleza? Apesar de não ser ruim, porque eles estão com péssimos suprimentos, tá? Eu não posso atacar eles, porque senão eles vão se juntar todos. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso retirar, ao mesmo tempo que eu domino, beleza? Os condados deles, baronias deles, tá? Se eu conseguir retirar deles, eles vão perder o suporte ali de guerra, porque já está em 50%, beleza? Então essa parte aqui a gente pode conseguir uma paz branca no final. Bom, aqui não é revoltoso, beleza? Então vamos adiante aqui pra cima. Ganhei mais uma perca ali de Stealth, a gente vai continuar essa parte aqui então. Eu ganhei Stealth muito rápido, né? Por causa ali dos nossos artefatos. Se eu não me engano aqui, deixa eu dar uma olhadinha pra saber. Eu tenho ali 30% do traço de gênio, 5% do traço de burocrático, 40% do Midas Touch, 15% ali do nosso traço ali do administrador da corte, beleza? Poder e prosperidade, beleza? Que é um dos nossos legados. Tem esse daqui também, que aumenta o nosso trinket, né? Que aumenta ali em 5%. Tem o... Ai, velho, como é que se fala? O livro, beleza? Que aumenta ali em 20%. E também tem aquele outro livro ali de baixo, beleza? Que aumenta em 10%. Então a gente tá bem suave, né? No total, somando aquilo ali tudo, 35, 75, 90, 105, 135, mais ou menos 135. Tá ótimo, a gente ganha 58 ali por mês. Então vamos lá, vamos pegar essa barraninha daqui e vamos adiante, tá? Ah, agora eu entendi, velho. Por que que o cara ali veio com o traço de embrieta? É porque ela tem alguém, tá? Agora sim fez sentido. Tá, tudo bem. Eu posso fazer o seguinte, eu vou ganhar um rank ali com ela e ver se eu consigo mais filhos, beleza? Aí depois eu me divorcio. E agora que eu tô positivado aqui, não tem problema. A gente conseguiu ali os banners, beleza? Vamos fazer a festa aqui pra reduzir ali meu estresse e ganhar mais opinião com todos os meus vassalos. Agora que eu também ganho renome, né? O importante é que agora a gente tá positivado ali. Então é bem tranquilo essa parte. Bom, vamos lá. Aumentar aqui o nosso war score. Então agora é chamar uma caçada, né? Bom, mas pra isso eu preciso vir aqui na minha corte. Vamos lá. Médico da corte, tem um cara aqui que é Guto. Então vamos colocar. Antes do que eu aqui eu tenho o Average. Vamos colocar. Doutor da corte também é Average. Food Saster, beleza. Mestre dos cavalos tem aqui um de 76. Ótimo. E tem esse cara aqui de 100. Prefiro botar esse aqui de baixo. Arquiteto Real tem um cara aqui excelente. Perfeito. Não, eu prefiro botar esse menino aqui de baixo. Esse menino aqui de baixo. Porque... Primeiro porque ele é mais jovem, tá? E segundo que ele gosta de mim. Hayal, manhara. Sinichal. Não tem ninguém pra... Nossa, ninguém mesmo? Que bosta. De resto aqui eu não tenho nada de nada, né? Pra colocar. Então tá tudo bem. Deixa assim do jeito que tá. E beleza. Aqui nós chegamos aonde a gente precisava. Vamos lá. Minha esposa morreu. Tá bom. Acho que ela morreu tentando dar a luz, né? Bom, vamos encontrar uma nova aqui então. Mesma coisa. Fértil, herdáveis. Pode ser essa menina aqui. Beautiful, gênia e amazoniana, tá? E ela também não é da minha dinastia, tá? Então tá tudo bem. Vamos só ver aqui no conselho quando ela aceitar. Inclusive isso daqui já pode vir pra cá. Bom, vamos só ver aqui no conselho. Beleza, gerencial domínio. Foi pra três ali, tá bom. Tá ótimo. Bom, provavelmente eles vão reatacar a gente, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui pra uma baronia. Porque eu não sei se eles vão efetivamente vir aqui. Vamos ver. Aqui a gente tá em Drylands, tá? Então vamos lá. Vamos trocar primeiros comandantes pra alguém aqui que tenha vantagem em Drylands. Vamos lá. Tá, ok. Eles vão atacar mesmo. A gente tem aqui construções defensivas. Temos o melhor comandante, tá? Temos mais traços ali de comando. Temos melhor qualidade. Temos mais counter de sectors, tá? Então a possibilidade de a gente ganhar esse daqui é bem alta. 23% ali. Fora que a gente tem aqui os armorizados, né? Que os armorizados aqui são muito bons, velho. Tá, então ok. A gente ganhou aqui a primeira batalha. Vamos lá. Eles vão chegar aqui com reenforços. Que a gente ganha também. Beleza? Hum, uma palavra de conselho. Eu posso investir aqui numa joalheria. Aumento meu prestígio. E os meus impostos em 10%. Eu posso investir aqui numa construção. Aumento 20% ali os meus impostos, né? E a redução do tempo de construção é reduzida em 15%. Também reduz bastante o custo da construção, né? Tá. Eu prefiro aqui no pedreiro mesmo. Enfim. Ganhamos aqui deles, tá? Isso daqui nos deixou... Estamos 9 mil e perdemos apenas 300. Isso aqui nos deixou com uma capacidade muito melhor, né? Muito superior. Vamos lá. Vamos pegar... O que é aqui agora? Vamos chamar uma caçada então. Beleza? Pegamos essa religião daqui. Tá? Inclusive pegamos um artefato ali. Agora, eis o que eu vou fazer, tá? Como eu tô ganhando aqui essa guerra... Já vi que eu derrotei a maior parte do exército deles. Ganhamos 22% ali de batalhas, né? Perdemos ali apenas 13%, mas eu tô já recuperando aquilo dali. Então eis o que eu vou fazer. Eu não vou parar com a guerra não. Beleza? Eu vou tentar aqui derrotar o máximo de exército deles. E vou tentar chegar a 100% ali. Não tem porquê a gente se... Bom, eles até resolveram atacar aqui e foram todos devastados. Enfim. Não tem porquê a gente não... Tá, eles vão atacar aqui a gente. Deixa eu ficar de olho. Nesse caso aqui eles têm vantagem porque eles estão defendendo em colinas, tá? Mas eu ganho. Beleza, então. Ok? Inclusive eu ganhei uma nova perk nisso daqui. Vamos lá. É um trabalho profissional. Beleza? Vamos ali até o traço de arquiteto. Enfim. Ganhamos aqui. 34% já. Tá? Eles já estão ali perdendo bastante. Eu já cheguei ali a 86%. Dá o máximo que eu consigo chegar a 100. Beleza? E eu ganhei ali algumas batalhas. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou começar a pegar ali os territórios que eles dominaram. Tá? Vamos lá. Vamos vir pra cá primeiro. Essa baroninha aqui, aliás. Que se a gente conseguir reduzir aqui esse território deles... Aqui tá a marca de cerco, tá vendo? Mas eu não tô pegando esse cerco daqui não. Sei lá o porquê. Beleza? Então vamos vir nesse daqui. Beleza? 100%. Vamos lá. Vamos continuar. Agora ali em cima, né? Tá bom? Vamos só dominar aquela região ali deles. Vou perder só 18 casualidades. Tá tranquilo. Bom, aqui é uma região onde eu provavelmente vou perder. Tá? Se eu atacar eles ali. Então vamos sair daqui. Beleza? Vamos ver alguma região aqui onde seja tranquila pra eu me defender. É. Aqui não. Aqui não vai dar mesmo. Fora que ele tá endividado. Já pelo que eu tô reparando aqui, ele tá mais um ano de dívida. Beleza, então. Vamos fazer o seguinte. Vamos retirar os meus soldados daqui e vamos tentar pegar outra região. Tá, eles resolveram atacar. Vamos ver se isso aqui é o suficiente. Não, não é mesmo. Tá? Não é mesmo. 17 mil soldados ali. Eu por enquanto tô só brincando com os meus sectas, né? Então, tipo, é por isso que eu tô meio atrás nessa parte. Mas tá tudo bem. Aqui eu perdi apenas 900 soldados. Eles perderam 1.500. Tá? Mas a gente ainda tá bem positivado aqui. Então tá tranquilo. Bom, chegamos aqui de volta, né? 3.493. Tá tudo bem. Agora vamos lá. Eles já estão aqui com problema de suprimentos. Se eu atacar eles aqui, vai ser ruim pro meu lado. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa região aqui de volta. Consigo. Ok, vamos ficar de olho. Eles estão reunindo todo mundo ali. Vamos ver se eu consigo fugir aqui agora. Tá? Se eles resolverem me atacar aqui é tranquilo, tá? Porque eu tô defendendo umas colinas, eu tô defendendo ali uma travessia de rio. Eu tenho mais comandos, eu tenho melhor qualidade e mais counter ali de sectas. Então vamos lá. Deixa eu aqui enrolar e ver qual é que é. Minha irmã tem um propósito divino, né? Eu vou ganhar 75 mil de renome porque ela quer virar da Ordem Santa. Então tá tudo bem. Pode ir. Bom, vamos lá. Vamos ver aqui se eu consigo ganhar essa, tá? Provavelmente não, beleza? Porque são muitos soldados ainda ali pra cima. Mas eu consigo derrotar uma boa quantidade de soldados deles, tá? Isso aqui não tá atrapalhando muito aqui o meu War Score porque na verdade eu tô matando mais soldados do que eu tô perdendo, né? Então tá tranquilo. Bom, essa menina daqui, né? Tá, eu vou... Ela ficou ali com traço de pensiva, né? Eu vou educar ela, beleza? E eu vou colocar aqui em Learning pra ela. Nossa nova branca ali, centralização, aumentar nosso desenvolvimento. Eu não tô mais tendo problemas ali com facções, né? Então tá bem tranquilo essa parte. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou reunir todo o meu exército. Cadê? Onde é que eu deixei ele? Acho que eu deixei aqui em cima, né? Eu vou reunir todo o meu exército, tá? E eu vou atacar eles com tudo já pra gente devastar eles porque eles se concentraram aqui. Eles não tão mais em nenhuma outra região. Então tranquilo. Vamos lá. Chama tudo aqui. Pra reunir esse daqui aqui. Vamos lá. Todos reunidos então. Esse daqui é o melhor que eu tenho. Vamos lá. Vamos pegar todos. Agora eu tenho mais soldados do que ele, né? Só pra ter uma noção. 17 mil, 31 mil. Vamos lá. 49 ali de vantagem. Ele já tá em dois anos ali endividado. A gente vai derrotar todos eles aqui agora. Beleza? 46%. Então vamos lá. Agora é a hora daqui da gente revogar aqui todos os lugares onde eles pegaram. Inclusive deixa eu vir pra cá. Isso aqui é uma barroninha, né? Irrigação. Vamos lá. Isso aqui a gente consegue um novo aqueduto com o dado de edu. Olha, pra ser sincero, irrigações também. Eu vou fazer, mas eu preciso ficar de olho ali no meu income. Certo? Vamos lá. Só pra ter uma noção aqui. Eu já cheguei ali a 5... Não, eu tô com 50%. Tá, então eu consigo aumentar isso daqui bastante. E vamos lá. Aperto F. E vamos continuar aqui pegando essas regiões. Aqui é a mesma coisa. Aperto F. E vamos lá. Essa região daqui eu consigo pegar com tranquilidade, né? O importante aqui é eu não deixar o meu exército ficar negativado aqui em relação de suprimentos. Então vamos lá. Aqui é um templo. Aqui... Onde é que tá a barroninha? Aqui. Então vamos lá. Aperto F. E vamos tentar interceptar eles ali. Beleza? Tranquilo ali de interceptação. Vamos lá. Onde é que tá a outra barroninha daqui? Aqui. Bem, aperta-se o F. E vamos vir pra cá. E eu vou tentar pegar eles ali. Aqui é tranquilo, né? Dá pra eu juntar eles aqui. Porque dessa forma eu recupero ali os suprimentos. E ok. Consegui ali um novo aqueduto então. E também ganhei mais uma perca ali de stewardship. Então vamos lá. Figura popular. Depois a tensão dividida. E aí eu traço arquiteto. Ok. Vou conseguir interceptar eles. Não tem problema de estar negativado ali na parte de recurso, de suprimentos, tá? Porque a gente consegue pegar... Inclusive eu acho que eu consigo até devastar eles, tá? Se eu não conseguir... É bem próximo disso. Tá. E vamos lá. Eles estão atacando ali a gente. Deixa que ali eu vou lá. Essa região daqui. E vamos lá. Aqui aperta esse F. E esse restante vem pra cá. Ok. Interceptados. Vamos lá. Chegamos a 88%. Aperta o F aqui. Deixa eu retirar as minhas tropas. Porque a gente tá perdendo muito aqui. Opa. Conseguimos ali 93%. Vamos lá. Reúne tudo. E vem pra cá. Aqui é a mesma coisa. Vamos retirar aqui os meus soldados. Mais uma perca. Atenção dividida. Agora não tem mais problema nenhum. A lei de domínio. Beleza. 15 de 15 certinho. E vamos lá. 93%. Talvez quando eu pegar aqueles dois ali. Deve ser o suficiente. 95%. 100%. Enforça nossas demandas. E é isso aí. 28 de dead. Tá. Beleza. Desbanda-se tudo. E é isso aí. Nossa senhora. Tá. Isso aí foi tenso. Tá. Foi tenso. 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 Bom. Vamos numa peregrinação aqui. Porque eu quero ir pra Kumatsu. Parece que a gente tá sendo roubado aqui por bandidos. Eu vou pegar a minha espada. E posso ganhar um traço ali de... Blademaster. 97% antes disso aqui acontecer. Então. Perfeito. E aqui na minha corte tem várias pessoas aqui que a gente pode dar ransom. Tá. A gente vai fazer isso. Fazer com todo mundo mesmo. Tá. Todo mundo aqui vai me pagar um pouquinho. E quem não... Beleza. E quem tiver aqui com um traço revoltoso contra mim. Não tem problema. Tá. Porque agora a gente vai... Vamos lá. Posso ganhar um traço de homem sábio. E... Ganhei. Isso significa que a gente pode fazer ali as nossas... Comunhões místicas. Deixa eu ver essa pessoa daqui da inspiração. Ele é competente. Hum. Tá. Competente não é bom pra mim não. Então vamos lá. Comunhão mística. Essa menina aqui dá grávida já né. Beleza então. Espero que seja um filho. Só pra dar uma olhada aqui. Eu não herdei... Nenhum templo né. Não. Herdei um templo sim. Tá. Esse templo daqui. Provavelmente eu vou dar ele pra alguém. Tá. Eu fiz aqui as casas de orações. Pra aumentar ali o nosso controle nessa região. Mas eu vou dar ela pra alguém então. Beleza. Pode ser pra esse cara já daqui. Não tem problema não. Eu quero me policiar pra não ter templos aqui tá. Mesmo que eu fique ali um pouquinho abaixo do meu domínio. É melhor dessa forma. Enfim. Consegui um filho aqui com todos os traços. Com gênitos bons. E ele é um gênio. Então vamos lá. Educar a criança. Eu consegui coisas interessantes aqui. Por exemplo. A pele de um lobo negro. E tipo. Aqui também de um stack ferral né. O que acontece. Ele me dá 0.5 ali de renome. De prestígio. 0.16 de renome. Seria bom eu trocar esse daqui por aquele. Sabe. Só que esse daqui aumenta a minha opinião com os meus vassalos. Eu acho que eu vou trocar mesmo assim. Velho. Tá. 16 ali. É muito bom. É muito roubado mesmo. Tá. Então a gente troca. Beleza. E do restante aqui. Eu já dei uma olhada. Nada assim. Me apetece muito não. Esse daqui por exemplo. Eu posso trocar por aquele baúzinho dali. Abor. Né. É bem ruimzinho aquele. E esse daqui nos dá 12 de renome. Então. Vamos lá. E o resto aqui. Não tem nada que sim. Que me dá renome não. Sabe. Então. Eu vou deixar assim. Do jeito que tá. Que o importante era isso. Vamos fazer uma festa aqui então. E nossa última perk. A gente consegue ali o traço de arquiteto. Beleza. E eu vou tentar aqui adiante velho. Pra ser sincero. Eu posso continuar essa parte aqui de stealth. Até eu pegar o traço de administrador. E avarento. Tá. E depois eu foco ali em Marshall. Ou em Lani. O que eu quero mesmo aqui é pedagogia. Sabe. A gente pode fazer aqui agora também. Beleza. O que a gente queria antes. Não é aqui não. É a parte cultural. Tá. Falta apenas 4 anos pra terminar ali o baio das fotos. Beleza. Então. Pra eu atacar aqui a Abyssinia. Por exemplo. Se eu utilizar a guerra aqui pro Reinos. Tá tudo bem. Tá. Porque a gente vai. Não consigo fazer ainda. Porque eu não sou o Paragão da Virtude. Tá. Mas a gente consegue declarar outras guerras aqui por outros reinos. Ele tá bem endividado. Então é bem tranquilo da gente fazer isso. Beleza. Eu só preciso mesmo. Virar ali um Paragão da Virtude. Que vocês precisam dizer. Agora eu tô quase lá. Beleza. Mas é isso aí. Vou fazer o seguinte então. E aí um outro filho. Reck. Que também tem todos os traços com gênitos bons. Beleza. E dá pra eu educar ele. Não dá não. Dá se eu retirar essa menina daqui. Da minha. Vamos lá. Deixa eu remover ali o guardião. Vou botar outra pessoa pra educar ela. Tá. Deixa eu educar aqui o Reck. E ela pode ser. Sei lá velho. Pode ser ele mesmo. Beleza. Se eu não me engano ele tem ali 9. Que porcaria é essa? Não. Calma aí. Vamos lá. Tem um cara aqui de 54 velho. Beleza. Bem melhor. Bom. Enfim. Deixa eu trocar aqui. Volta pra cá. Vem pra cá. E a gente consegue fazer ele a educação. Certo? Food Traster. Ele tem 3. Não velho. Pode ser o meu. Ah tá. Pode ser minha esposa. Não tem problema não. Vai ela. Tá bom? Tá bom. Enfim. Mas aquilo que eu vou fazer. Eu vou dar uma adiantada tá. Pro próximo episódio de a gente já estar disponível. Pra gente conseguir aqui o... Paragão da Virtude né. Pra gente poder atacar. E provavelmente a gente consegue também o Bydesford. Beleza? Galerinha. Vamos ficar por aqui então. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. De verdade. Hum. Ele quer uma aventura. Assim. De verdade. Tudo de melhor sempre. Valeu. Falou então. Até mais rapaziada.